Muito verde e dois prédios localizados bem na esquina da rua Espípica Large com o final da Via Morena, na Vila Carlota. Conversamos com um rapaz que não gravou entrevista, mas afirmou estar morando no local e que atualmente ali funciona a AOC, Associação Ornitológica Campo Grandense, os criadores de Canário. Para piorar a situação, onde deveria funcionar o Centro de Educação Ambiental hoje, de acordo com a moradora, acontecem festas e incomodam a vizinhança. Virou uma chacrinha particular, né? Então, o que acontece? A gente não pode entrar, está muito sujo, se você olhar você vai ver mato por todo lado, né? E já teve até pagode aí, ano novo, passaram a noite inteira, amanheceram aí, era sete horas da manhã, tinha pagode aí. Aí é uma propriedade particular. Do outro lado da cidade, nas imediações dos bairros Sextreira do Sul e Otávio Pécora, mais um prédio fechado. Batizado de Parque Linear Jânio Quadros, no lugar de mais um Centro de Educação Ambiental, muita sujeira e sinais de abandono. Na região, muitos fazem caminhada também, no prolongamento da Avenida Norte Sul, mas projeto de educação ambiental, nem sinal. Você não ouviu falar aí de um tal do Centro de Educação Ambiental? Não, até hoje não. Nunca ouviu falar? Nunca. Nem na época da inauguração? Nem na época da inauguração. Seria bem-vindo no Centro de Educação? Com certeza, seria bem-vindo. Os moradores, principalmente para as crianças, tem um espaço. O novo secretário de Infraestrutura da capital falou que a meta é abrir esses espaços para toda a comunidade, mas ainda não há data para isso. Será ofertado a toda a comunidade e também aos órgãos públicos esse espaço para desenvolver atividades na área da educação ambiental. Essa obra já está em andamento e será concluída até o final do ano.